Um homem que foi flagrado tocando saxofone na porta de um hospital aqui em Goiânia. Se tiver a imagem eu quero agora, por favor, gente. Essa música é maravilhosa, né? Ela toca realmente o coração das pessoas. O nosso produtor Kaique Juliano foi atrás, descobriu que o André Monteiro estava fazendo uma homenagem para a amiga dele, Joelma Neiva. A Joelma estava fazendo um tratamento contra a leucemia, ficou 17 dias internada, mas teve a morte cerebral confirmada pelo hospital. Fica aqui o nosso sentimento, especialmente uma extensão desse sentimento de amor, né? Que esse amigo teve pela amiga, independente de qualquer coisa. Porque quem está ali, sempre quem está internado, a gente tem algum problema, ou seja, pouco de saúde ou aquela situação crítica. E em todos os casos, uma canção dessa não chegou somente até o coração dessa amiga que partiu, de alguma forma que tocou, mas a todo mundo que está ali precisando de oração, precisando de uma canção para poder amenizar a dor que está no coração.